Assista agora a Medicina Sem Remédios, com o professor Hermógenes, que nos fala da possibilidade de se preservar a saúde através de atitudes libertadoras. Hoje, na Índia toda e em muitos países ocidentais, nas comunidades shivaítas, está se comemorando o que é chamado Mahashivaratri. Que é a noite maior de Shiva. A Trimurti Hindu inclui Brahman, que é o aspecto divino que cria. Vishnu, do qual Krishna é o avatar, é o aspecto divino que mantém a criação. E Shiva é considerado destruidor. Nos nossos olhos ocidentais, seria até uma coisa reprovável destruir. Mas, na verdade, vocês conseguem colocar o novo em ação se não destruir o antigo? Nós estamos aqui reunidos para a nova consciência. Felizmente, eu estou assistindo a ação Shivaíta. Está sendo destruído este mundo que é da velha consciência. Estamos já passando por uma época de destruição de muitas coisas que devem desaparecer para dar realmente a alvorada, o nascimento a uma nova era da nova consciência. Por isso, eu felicito e aplaudo e agradeço aos organizadores deste evento, todos os anos. E a vocês, que estão aqui também pensando da mesma forma, querendo um mundo movimentado por uma nova consciência. Eu vou cantar o mantra, vocês escutem e depois me acompanhem. O Namás Shivaíta 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 Espero que vocês tenham sido motivados pelo título desta proposta. medicina, sem medicamentos. Eu já estou trabalhando nisso há uns 45 anos. Primeiro sobre mim mesmo, como tive tuberculoso. E agora, ao longo dos anos, fui trabalhando com um número incontável de pessoas que me procuraram com doenças diversas, com limitações diversas, com síndromes e sintomas diversos, com algumas doenças, algumas das quais irrecuperáveis. E foram realmente curadas por uma medicina holística, autoaplicada, que eu lhes ensinei. Eu estou querendo, estou fazendo um esforço há muitos anos, publicando livros sobre livros, exatamente para que chegue ao maior número de pessoas esta esperança. Chegou a hora de falarmos nisso. Vocês sabem quantas farmácias existem aqui nessa cidade? Às vezes, em uma esquina, tem quatro. A quantidade de farmácias é impressionante. Isto representa uma condição que precisa mudar. É algo velho que precisa mudar e dar lugar a algo novo. Eu não sou contra medicamentos. Eu não sou contra os profissionais de medicina. Eu quero que, paralelamente, surja uma outra medicina para esse novo milênio. Uma medicina sem medicamentos. Eu fico muito triste de ver pessoas idosas, aposentadas, que os médicos receitam remédios para manutenção. E elas compram até determinado dia, porque podem. Mas, quando chegam na farmácia, dizem que o preço aumentou. e ele conta os seus tostões e renuncia ao medicamento. E a doença toma conta dele. Nós não precisamos depender de farmácia. Os remédios são muito bons quando aplicados por quem tem competência em casos que exigem realmente a aplicação do medicamento. Mas nem todos os casos. Há uma espécie de comodismo particular. Basta eu pagar, tomar o remédio, eu fico bom. Precisa mudar. Já no meu livro Yoga para os Nervosos, eu procurei apresentar técnicas de yoga, princípios de yoga, atitudes psicológicas do yoga, para substituir os psicotrópicos. Os psicotrópicos dão um alívio imediato, mas não curam. Aliviar sintomas não significa curar doenças. A cura verdadeira só pode vir através de algo que cada um de nós faça em si mesmo. O meu desafio para cada pessoa deste país, para o mundo, cada pessoa, precisa aprender o exemplo dos jovens que se equilibram na prancha de surf. Eles é que têm a responsabilidade de manter aquele sistema em equilíbrio. se eles perderam o controle, eles afundam. Ninguém pode fazer isto por eles. Ninguém pode administrar a bicicleta, se não aquele que está na bicicleta. Nos tratamentos existem dois elementos, o profissional e o paciente. Se vocês examinarem a significação da palavra paciente, vocês vão chegar à conclusão que paciente é aquela figura triste que recebe e cumpre as ordens ou os remédios que algum profissional lhe designou. Paciente é aquele que é passivo. Passivo, passivo, não faz nada. Fez tudo para adoecer. quando adoeceu, procura o profissional e simplesmente puxa o dinheiro do bolso, paga e quer se ver sadio depois. Psicotrópico, alivia logo no início do tratamento. Depois, o organismo vai, como se diz, acostumando e a dose vai tendo que ser aumentada. Daqui a pouco entra uma calamidade nova que é toxemia medicamentosa. Ou seja, o medicamento começa a envenenar o sangue. E outra consequência terrível, ainda mais assustadora, é a dependência. Certos neuróticos andam com um bolso cheio de pílulas para tomar horas diferentes. ficam de olho no tempo todo, dizendo daqui a pouco vem o sintoma e que não lhe falte o medicamento na hora que tem que tomar. Porque entra em crise, a crise de dependência. Então, ele se tornou um escravo. O médico, o médico consciente, tem toda razão de ficar triste na hora que passa, que receitar o psicotrópico. Porque sabe que não está curando, está camuflando os sintomas por algum tempo, está sujeitando o seu paciente à intoxicação, está fazendo cada vez mais dependentes e cada vez mais vítima dos preços. junte tudo isso, medicamento para os negros, mas também pode ser para o fígado, pode ser para o coração e etc. É uma situação boa. Epíteto. Era um escravo em Roma, mas era um sábio grego. Ele disse alguma coisa que me impressionou definitivamente. Não faça sua felicidade depender daquilo que não depende de você. se a minha felicidade, a minha saúde, a minha segurança dependerem de um frasco de remédio que eu tenho que comprar, eu estou realmente escravizado àquilo. Eu apresentei no nono congresso brasileiro de higiene mental, neurologia e psiquiatria no Rio de Janeiro, não sendo eu médico, mas os médicos que organizaram aquele congresso acharam que eu deveria apresentar esse trabalho e essa proposta. Eu apresentei. psicotropismo não químico, ou seja, eu ensino, eu ensino pequenos movimentos, pequenas técnicas que você faz a qualquer hora, até em certos lugares públicos, sem ninguém saber, que tem o poder de ativar você nas suas depressões ou de acalmar você nos seus excitamentos. são técnicas. Não custam muito, estão. Você se sente feliz porque alguma coisa que está ao seu alcance, no seu comando, não está se intoxicando, não está criando dependência. Ao contrário, você está se sentindo feliz porque se sente livre, dominando o que já estava estabelecido, que era não somente a doença, mas a dependência ao medicamento. Vocês acham que isso é inteligente, deve continuar? Eu não. Apresentei esse trabalho. Não recebi nenhuma contestação. Graças a Deus. E um psiquiatra muito conhecido na época e em todo o Nordeste, Dr. Galdino Loureto. Será que alguém aqui já ouviu falar dele ou se tratou com ele? Ele era de Recife. Dr. Galdino Loureto, numa plenária do Congresso, me deu alegria de ouvir isto, a destacar. a contribuição do professor Hermógenes, que garantia a possibilidade de vencer a escravatura, a dependência gerada pelos interesses dos grandes laboratórios estrangeiros. e ele mesmo encaminhou muitos, muitos dos seus clientes para yoga. E eu posso contar outras histórias de outros profissionais e já hoje não é uma hipótese, o que eu apresentei naquela época era uma hipótese. Agora não é. no meu livro Yoga para o Nervoso, eu ensino todo o trajeto para você se libertar de sintomas neuróticos e se libertar também se já estiver escravizado aos medicamentos desta limitação, desta escravidão. Funciona. Não é realmente alguma coisa que eu aprendi dos livros. eu nunca li livros sobre isso. É porque eu apliquei em mim mesmo e vi superações fantásticas. Pessoas que chegavam apavoradas com o que estava acontecendo. O bolso cheio de medicamentos, em sofrimento se sentindo desgraçada. E coisa de um mês, dois meses varia. isto para os nervosos. Mas o livro Autoperfeição com Rafa Eoga, que foi o meu primeiro livro, agora vai para 42 edições, Autoperfeição é para qualquer tipo de enfermidade. Um outro chamado Saúde Plena ensina tudo generalizado. Não se limita aos nervosos. Outro livro que é um pouco limitado no público é Saúde na Terceira Idade. Gente, eu falo com muita esperança de que vocês se motivem e procurem realmente tirar vantagem, assumir um novo estilo de vida. Não é com remédio receitado pelo melhor dos médicos que nós vamos conseguir vencer a doença e vencer o estilo de vida que gera tantas doenças. O estilo de vida gerador de doenças já é, ao meu ver, uma doença, eu chamo normose, a doença de ser normal. Quem é normal está doente. Precisamos sair desta. Precisamos nos tornar anormais. ou seja, não seguir o que os outros fazem. Evitar o mesmismo. Todos fazem porque eu não faço. O novo estilo de vida é voltado para o homem holístico. E não há solução melhor para a saúde. Eu vou dizer a vocês uma coisa, foi uma pesquisa feita na Universidade de Stanford. é impressionante. Quando eu li isso aqui, eu fiquei felicíssimo porque é o que eu já estava propondo em livros. A maior eficiência para a saúde que a Intei é exatamente a mudança no estilo de vida. A Universidade de Stanford diz os pesos dos fatores que levam uma pessoa a ultrapassar os 65 anos. Assistência médica, 10%. Herança genética, 17%. Meio ambiente, 20%. É 53% no estilo de vida. Se você escolher o estilo de vida, você está comprando a garantia de saúde. É o melhor plano de saúde, é você mudar. Hoje mesmo, alguém aqui se referiu a comer qualquer coisa, a ouvir qualquer coisa, a beber qualquer coisa. Aqui tem gente que ainda bebe refrigerante. Tem gente aqui que ainda come carne vermelha. Tem outros que dizem como carne vermelha, como camarão, salsicha, etc. Pior. Nós temos que nos libertar deste estilo de vida que estamos vivendo. Vencer a normose para conhecer uma vida mais feliz. As estatísticas mostram que as doenças cardiovasculares, são aquelas que estão matando o maior número de pessoas. E para enfrentar essas doenças, os médicos têm seus medicamentos, já houve descobertas fantásticas sobre medicamentos eficientes para desentupir coronárias e outras coisas mais, mas morram de muita gente. Será que havia um meio de evitar medicamentos, de conseguir desobstruir coronárias mesmo já com indicação de ponto de safena? eu tenho vários casos que me foram relatados lá na academia, no meu trabalho. A mudança de estilo é alguma coisa essencialmente individual. Ninguém pode fazer isso por ninguém. A criatura tem que se administrar por dentro desde que não consiga transformar o mundo lá fora que é estressado. Nós aqui temos possibilidade de combater a violência. Nós temos possibilidade de arranjar emprego para todos. Não! Nós não podemos nos iludir que podemos controlar o mundo lá fora, o mundo é estressante. Se o estresse vai nos pegar é porque nós não sabemos ainda trabalhar em nós para reduzi-lo, para que ele seja eficiente, mas não deixe as mazelas. as doenças cardiovasculares são muito geradas pelo estresse e pelos fatores de risco desse nosso estilo de vida que eu chamo normótico. Vou completar 82 anos. Fiz agora o check-up completíssimo. Eu não tenho nada de doença, gente. E não dou medicamento. Não sou freguente de farmácia. eu fiz esses exames e o ecocardiograma puxou várias exclamações do cardiologista que estava aplicando. Mas não é possível, olha como está esse coração. É o coração de um jovem. Eu trabalhei na Santa Casa do Rio de Janeiro com medicina sem medicamento. Eu compareci ao Congresso Internacional de Psiquiatria na Itália e recebi um título muito honroso, o título Donore. Me deram o título porque eu apresentei exatamente Oga para Nervosos que é esta forma de curar nervosos sem medicamento. Que é o poder terapêutico da poesia. Eu fiz vários livros de poesia exatamente para que as criaturas através da poesia cheguem a vivenciar uma aproximação crescente com a divindade que está dentro de si. Vamos nós cantar uma música chamada Namastê. Esta música expressa isso. Deus em mim saúda Deus em você. Nós vamos cantar em pé e quando chegamos a dizer Namastê vamos olhar para o outro que está próximo de nós ao lado e dizer Namastê com muito amor. Está bem? Eu sou sempre feliz e vou dizer porquê O Deus que está em mim também está em você Namastê 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 O Deus que está em mim saúda Deus em você Alegre eu canto assim Namastê 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 Om Am